Música Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vai começar mais um vídeo do canal Nubia Ribeiro E eu quero contar com a presença de todos vocês, tá bom? Pra assistir meu vídeo até o final E eu quero mandar um grande beijo pra brasileira nos Estados Unidos E o canal Tudo de Tudo, tá bom? São os canais sempre que estão me acompanhando E eu vou aproveitar e dar um beijo Gente, eu fui no Carrefour Fui comprar algumas coisinhas lá que estavam precisando Eu estava precisando de comprar algumas verdurinhas Que meu marido está um pouco doente, preciso fazer uma sopa pra ele E umas frutinhas Eu já comprei um pouco E aproveitei que eu ia lá e comprei mais um pouquinho E eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então vem comigo Então, minhas amigas e meus amigos Eu comprei essa ração aqui pros meus gatos Ela estava por R$10,80 Da Pitu Cuts Acho que é assim, Cats E eu nunca experimentei Quer dizer, nunca comprei dela E eu comprei pra me experimentar Pra dar pros meus gatos Pra ver se eles gostam, tá? Eu paguei R$10,80 Vem um quilo dela, tá? Peguei esse chandelo aqui Que estava na promoção Vem... R$8 Por R$8,80 Por R$8,80 Meu marido está ajudando Que eu nunca guardo Por R$8,80 Esse chandelinho Peguei esse sonho aqui De R$3,89 Peguei essas duas massas aqui Da massa leve de pastel Comprando duas Cada uma saia por R$3,79 Aí aqui Peguei esse peitinho de frango Que estava R$3,22 Ele é R$462 gramas Peguei esse Bife de pernil suíno R$364 gramas R$3,68 Peguei mais esse peito Que estava R$3,66 R$3,28 Peguei esse queijinho Opa Caiu Esse queijinho aqui Ele estava R$5,90 gramas Estava R$11 Saiu R$11,79 Peguei esses dois Danone gregos De flocos Eu nunca tinha comido E ele estava por R$1,10 R$1,10 Cada um Peguei esse salgadinho, gente Que eu já abri Que eu estava com muita fome Estava até com dor de cabeça Estava R$2,49 É uma delícia Até o azedinho de limão Ele é Salaminho com limão Peguei esse café Três corações E estava por R$4,89 Ele é do pequeno Ele é do pequeno 250 gramas Peguei esse pãozinho aqui Deu 446 gramas Por R$4,01 Pão no Carrefour É muito gostoso Peguei essa manteiguinha pequena Como eu vou fazer compra, gente? Então eu peguei só as coisinhas Minhas que estavam faltando Essa aqui estava R$2,50 Da Qualy Ele é da pequena Peguei esse Requeijão Da Vigor Estava por R$3,99 Na promoção Bem gostosinho Peguei esse bis aqui Para o meu marido Que estava R$3,79 E agora eu vou mostrar As partes De feirinha Que eu comprei Peguei dois tomates Eu achei que estava Bem cara A parte de feirinha Mas mesmo assim Eu queria pegar Então Estava precisando Peguei dois tomates Deu R$1,29 A pera Eu não sei quanto Que deu o valor Da pera Eu peguei duas peras Essa daqui Mas o quilo dela Estava R$4,99 É a pera portuguesa Peguei duas cenouras E o quilo dela Estava R$4,00 Peguei É inhame, né? Sempre, gente Sempre me perco Peguei esse inhame E ele estava Bem caro O quilo Estava R$10,90 Eu peguei dois Isso aqui é para fazer suco Para aumentar a imunidade Eu comprei para fazer Para o meu marido Peguei essas laranjas Aqui Eu não sei quanto Que estava o quilo dela Você pegou, né amor? R$2,98 R$2,98 Eu acho que tem um quilo aqui, né? Um quilo e meio Um quilo e meio R$2,98 Peguei esse mamão Para a gente tomar café amanhã E ele estava R$3,20 o quilo Ó, meu marido guarda mais que eu, gente R$3,20 o quilo Peguei esse pimentão Que estava R$4,00 Ele deve ter saído o quê? R$0,79 R$1,00 Por aí Que eu sempre gosto de pimentão Para temperar E eu pesquisei Que ele faz muito bem Para a imunidade do corpo Peguei Esse repolho aqui De R$0,86 É um pedaço E peguei um pedaço do roxinho Que é R$0,79 Como essas coisas estragam muito rápido Então eu não pego muito E daí eu vou comprando E peguei esse melão amarelo em cubos Foi meu marido que pegou, na verdade Ele tem 210 gramas Deu R$1,76 Para a gente tomar café amanhã também Peguei essa couve Tá? Essa couve aqui Couve manteiga E ela saiu por R$1,99 E a gente achou um achado lá Que foi esse leite aqui Da Chefa Integral E ele saiu por quanto, amor? R$1,64 R$1,64, gente O litro Muito, muito barato E daí A gente pegou um fardinho Com os seis, tá? Então foi essas coisas Que eu peguei, gente Não é compra do mês Mas é o que eu precisava E feirinha, tá bom? Ah, esqueci de uma coisinha, gente Perdão E peguei esse Apresentado da Seara Que estava R$280 Grama Saiu R$4,6 Então foi essas comprinhas Que eu fiz Essas coisinhas Que eu estava precisando Tá? Não se esqueça De se inscrever no meu canal Se você gostou Dá um joinha Para ajudar A nosso canal Ser bem divulgado Tá bom? E um beijo Para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau